Aqui ainda complementando a informação sobre o conflito na Ucrânia, um movimento em comum nesta guerra toda, a Rússia teria disparado mísseis contra a capital do país, Kiev, neste domingo, atingindo prédios e matando ao menos uma pessoa. Essa é uma informação confirmada pelas agências de notícias da Ucrânia. A gente gosta sempre de frisar que as informações são muito desencontradas, mas essa informação é de que teria acontecido pelo menos quatro explosões registradas lá no centro de Kiev no início da manhã de ontem e outras duas teriam sido ouvidas na periferia, ali no sul da cidade. Segundo a própria prefeitura, então uma pessoa foi infelizmente atingida e morreu e outras quatro teriam ficado feridas, entre elas uma criança de sete anos que teve que ser retirada de escombros. O prefeito da cidade, o Vitaly Klitscheko, ele afirmou que ao menos dois prédios foram então atingidos por esses mísseis e que o ministro da cultura do país, o Olenksar Tchentchenko, disse que um jardim de infância também teria sido alvo de um desses mísseis. O ataque é inédito desde março, após uma rodada de negociações por um acordo de paz entre as duas partes. A Rússia teria concordado em retirar as suas tropas da capital ali, Kiev, e passou a concentrar os ataques no leste e no sul do país. A Rússia dispara mísseis contra a capital ucraniana, que seria então, segundo eles, uma questão aí desobedecido. A Rússia teria desobedecido este acordo dessa rodada de negociação firmado então desde março.